Boletim da Educação Para o ano letivo 2015, começam hoje as inscrições para os novos alunos que pretendem estudar nas escolas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os interessados devem se inscrever pelo telefone 156, opção 2, ou pela internet no site www.se.df.gov.br. Até o dia 23 de outubro, as inscrições são para novos estudantes que vão cursar a Educação Infantil de 4 e 5 anos, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A pessoa, ao entrar em contato com a Central de Atendimento, deve informar o nome completo do responsável pelo aluno, o nome completo da criança, a data de nascimento e, principalmente, o CEP da residência ou do trabalho para efetivar o cadastro. É importante esclarecer que não há escolha de unidade escolar. A vaga em que o estudante será contemplado é determinada conforme o CEP residencial e formado ou conforme o CEP do trabalho dos pais ou responsáveis. No período de 6 a 21 de outubro, as inscrições serão para os novos alunos com necessidades educacionais especiais. Os pais ou responsáveis deverão procurar a Gerência Regional de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional nas Coordenações Regionais de Ensino para fazer o agendamento da triagem do aluno, que será feito pela equipe pedagógica para a adequação do atendimento que o estudante necessita. E de 24 a 31 de outubro, as inscrições são para os novos estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. O procedimento também é realizado pelo número 156, opção 2. O diferencial é que, nesse caso, o aluno escolhe a escola que deseja estudar. Todos os resultados serão divulgados no dia 17 de dezembro e estarão disponíveis no site da Secretaria de Educação e nas coordenações regionais de ensino. Então, só para lembrar, começam hoje as inscrições para a matrícula na Secretaria de Educação. Os interessados devem ligar para 156, opção 2, ou pela internet no site www.se.df.gov.br. Jaqueline Pontevedra, da Secretaria de Educação, para a Rádio Cultura FM. Boletim da Educação